O que é o Clube da Fé? É porque... Vamos jogar aqui pessoal, partida única, sem cortes, 5 minutes, no Ultimate pessoal, e vamos a coletiva pré-jogo do Rogério Ceni. Dois multicampeões, nove libertadores em campo, seis mundiais em campo. É muita história. Nessa final vocês vão enfrentar o Boca Juniors, que é um adversário forte. Como você está lidando com o cansaço? É muito cansaço, né pessoal, nessa hora? Trabalhamos duro para chegar até aqui. Os jogadores trabalharam duro para chegar. E nós não vamos simplesmente deixar que eles levam essa taça. Vamos dar um aço em campo, vamos lá. No papel, o Boca Juniors e São Paulo são similares em termos de qualidade. Como você pretende encarar essa partida? Cara, é muita história, velho. É um jogo impressionante. Não podemos... Não dá para ignorar nosso desempenho recente. É um trabalho de equipe. Estou confiante que vamos fazer uma atuação contra o Boca Juniors. Boa atuação contra o Boca Juniors. A oscilação no desempenho da equipe de procura. Tenho plena confiança no meu elenco. Então isso não me preocupa. Tenho certeza que o trabalho dos três vão chegar com consciência que queremos. Rogério Serena e o papo para a diretoria, para a torcida, para todo mundo que vai assistir São Paulo e Boca Juniors. Meus brothers, o time não está daquele jeito 100% que a gente espera, né? Mas beleza. Vamos aí fazer o seguinte, né cara? Como deu certo na final da Copa do Brasil, vamos de novo. O Luciano vai cair aqui na canhota. Vai cair aqui na direitinha. O Lucas Moura vai aqui. Galopo, Mendes e Luan. Certo, pessoal? O DVD não está nas melhores condições. Deixa eu ver. Ferrares, Arboleda, Vinha. Igor Vinícius, beleza. Rodrigo Nestor não vai ficar à disposição. Gabriel Deves, deixa eu ver quem mais. É isso, pessoal. Acho que assim... Chegamos muito longe, rapaziada. Muito longe e vocês fazem parte dessa história. A única coisa que eu peço para vocês é deixar o seu gostei, para ser humilde e gostei, para fortalecer, mano. São Paulo e Boca Juniors, senhoras e senhores. São Paulo e Boca Juniors. As duas equipes vão entrar em campo, não vai ter corte. Vocês estão ligados, rapaziada? Aqui já é antigo. Porque se você é novo, a gente joga diretor da sua, rapaziada. Diretor do fogo. São Paulo chegou, rapaziada. São Paulo chegou. É isso, mano. Acho que assim... A gente está muito bem preparado. O Boca Juniors também chegou no Morumbi. No Morumbi, não. É no Morumbi, não. Desculpa. Campo neutro, né? É isso, cara. Acho que assim... Temos plenas condições de vencer o Boca Juniors, né, pessoal? E assim... Caramba, é... Mano, é na La Bombonera final? Caraca! A final é na La Bombonera em 23 e 23 e 8. É verdade, mano. Na La Bombonera, mano. Mas o mando é nosso. É 50-50. Não tem mando. Ai, 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 ai. São Paulo e Boca Juniors, senhoras e senhores. História e Corocaná. Olha aí as duas equipes, mano. Passamos de River Plate e de Vasco. E do Vélez, o... Mano, isso é louco. Rapaziada. La Bombonera. A primeira final do modo carreira. Caleri buscando junto com Vila Artilharia da Libertadores. Chegou o grande... Mano, esse vídeo aqui, por gentileza, rapaziada. Compartilhe o máximo que vocês puderem. Porque é muito histórico. Olha isso. Olha isso. A Libertadores está em campo. Os dois times estão em campo. E é isso, rapaziada. Sem mais delongas. Bola rolando. Vamos lá, rapaziada. Início de jogo. Boca Juniors e São Paulo. Quanta história, velho. Quanta história na Libertadores. Molina. Jogou no Fernandes. Calma, Igor Vinicius. No primeiro lance. Viu o Boca Juniors. Calma, irmão. No primeiro lance. Na batida. Defendeu o goleiro. Calma. Tranquilo. Tranquilo. E a torcida do São Paulo fazendo mais barulho que a do Boca. Em pleno La Bomboneira. Que é. Acho que a final da Libertadores vai ser La Bomboneira. Lucas Moura. Girou de novo. Olha o perigo. Cortou. Não deixa, não. Ferraresi. Vamos, Vinha. Ah, meu Deus do céu. Tira. Ai, tirei errado, rapaziada. Tirei errado. Não pode falhar. Ah, gol do Boca, mano. Tirei errado, mano. Meu Deus. O que eu fiz, cara? Gol do Boca Juniors, mano. Fizeram marcação, pressão. Tomei o gol, rapaziada. Caramba. O que eu fiz, mano? Os caras metem marcação, pressão. Foi sair no Ferraresi. Gol do Boca, mano. Calma. Tranquilo. Fica em paz. Boca Juniors marcou em cima, rapaziada. Mas não temos por que termir. Calma. Homem. Jogou o Igor Vinícius. Igor Vinícius. Trabalha a bola no Mendes. Vem, fica calma. Mendes. Trabalhando. Jogou de novo no Luciano. O Luciano. Cortou o Luciano. Foi de um lado para o outro. Medalou. Solta aqui, velho. Luan. Luan cortou. Trabalhando o Ferraresi. Arboleda. Giro. O jogo é final da Libertadores, meus irmãos. Sem mais delongas. Olha o Igor Vinícius. Olha o Galopo. Passou o Galopo. Galopo. Abriu a bola no Caleri. nas bandas de Romero. É isso aí, rapaziada. É a grande final da Libertadores. Tira essa bola daí, mano. Tirou. Galeri. Girou de novo o Galeri. Mendes. Vamos, Mendes. Ah, São Paulo resolveu não jogar hoje, mano. Pelo amor de Deus, amigo Vinícius. Puts. Calma, Arboleda. Arboleda. Recuperou. Só bola. Ah, só bola. Juiz. Está de sacanagem, mano. Falta para o Boca Juniors. Girou de novo. O povo calmou. Tranquilo. Vasquez. Até o Caleri está marcando. São Paulo não está jogando o que sabe. Esse é o problema. Mendes na batida. 2 a 0, Boca Juniors. Gol do Boca. Sem comentários, mano. Gol do Boca Juniors, velho. Vamos lá, vamos lá. Não vamos... Não vamos nos... Vamos nos abalar. Calma, 2 a 0. Vamos, Igor Vinícius. Igor Vinícius. Trabalhando o Luciano. Luciano, cortou. Vamos, filho. Trabalha a bola no Mendes. Caraca, mano. Luciano, soltou no Galopo. Galopo. Vamos, Galopo. Bola no Luciano. A bela bola do Luciano na batida. Sobrou... Ai, mano. O que é isso, Luciano, que você fez, velho? 2 a 0, Boca Juniors, mano. Vamos, Lucas Moura. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? O Lucas Moura machucou, mano. Calma, Carboleda. Soltou de novo no Galopo. Galopo no Mendes. Vamos, Mendes. E machucou o Lucas Moura, rapaziada. Machucou o Lucas Moura. Soltou de novo o Igor Vinícius. Tá dando tudo errado pra nós, velho. Senhor Jesus, Mendes. Soltou a bola no Caleri. Na batida, maluco. Olha o gol. Olha o gol. É do São Paulo, meu brother. E o Lucas Moura machucou, rapaziada. Machucado o Lucas Moura. Vai ter que estar o Pedrinho no lugar dele, mano. Caleri, Caleri, Caleri. Calma, rapaziada. Nós temos qualidade, mano. Muita calma nessa hora, velho. Lucas Moura, pessoal. Muito triste, cara. Muito triste. Lucas Moura machucou, velho. Tomara que não seja grave. Mas calma, Pedrinho vai dar a conta do recado aí. 2x1, Bocajúnior em cima do São Paulo. Que calma, mano. Eu sei da qualidade do São Paulo, pessoal. Eu sei da qualidade do São Paulo. Vinha o Bocajúnior de novo. Vinha. Jogou. Calmou. Rafael. Na tranquilidade. Soltou. Ferraresi. 2x1, Bocajúnior. Tranquilo. É um jogo só, pessoal. Pedrinho. Olha o Pedrinho. Cortou de novo. Solta aqui no Luan. O São Paulo controlando o Bocajúnior, pessoal. Girou a boleda. A boleda dominou o Igor Vinícius. Igor Vinícius. Vamos, Igor Vinícius. Cortou a bola pra dentro. Meu Deus. Cadê o time aqui, velho? Vamos se mexer, gente. Olha o Boca. 2x1, Bocajúnior, hein, pessoal? Vamos, filhote. Olha o Pedrinho na velocidade. Vamos, Pedrinho. Não, Pedrinho. O que é isso, cara? Ferraresi. Vamos, Ferraresi. Tira. Tirou. O que é isso? Calma, calma, calma. Olha ele fazendo pressão de novo. Mas não vou errar dessa vez, não. Vinha. Caraca, mano. Solta. Eles estão fechando aqui, mano. Ferraresi. Vamos, Ferraresi. Escanteio pro Boca. Tem que manter a tranquilidade, pessoal. Tem que manter a tranquilidade. Não pode se desesperar, mano. De jeito nenhum. Olha aí. Escanteio. Tira a bola. Vamos, Galopo. Vamos, Galopo. Jogori novo. Olha o perigo. Luan de novo. Na bola. Olha o Boca Juniors. Girou. Olha o perigo. Vem de novo o Boca Juniors. Não podem, rapaziada. Tira. Mendes. Contra-ataque no Galopo. Galopo. Solta aqui. No Luciano. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Dominou de frente. Dominou de frente. Vamos, Luciano. Defendeu o goleiro, cara. Eu não acredito. Varboleda. Igor Vinícius. Soltou no Ferraresi. Caramba, mano. Luciano não pode perder esses gols, mano. Igor Vinícius. Vamos, Igor Vinícius. Vamos embora, Igor Vinícius. Vai embora. Igor Vinícius cortou a bola. Soltou no Galopo. Galopo. Errou o passe. Varboleda. Varboleda. Tocou no dois. Calma. Volta, volta, volta. Volta, volta. Olha, olha. Sandes. Vamos, Igor Vinícius. Até o Caleri está marcando, rapaziada. Até o Caleri está marcando. Último lance, primeiro tempo. Vamos, mano. Sandes girou a bola. Ninguém... Olha só, velho. Filho em primeiro tempo, pessoal. 2x1 Boca Juniors. Cara, Luciano... Mano, enfim. Não vamos desesperar, não. Não tem nem por que desesperar, tá, pessoal? Vamos lá. 2x1 Boca Juniors, em cima de São Paulo. Tranquilo. O Lucas saiu machucado, mas nós temos elenco para suprir isso. Vamos vim, ah. Vamos vim. Cortou de novo para dentro. Belo corte. Soltou. No Pedrinho. Vamos, Pedrinho. Vamos, Pedrinho. Vamos, Pedrinho. No cruzamento. Quem vem? Calera de cabeça. Raspou o Luciano. Que isso, Luciano? Que chute é esse, meu filho? Escanteio para o São Paulo. Vem, Luan. Cruzou a bola. Luan. Luciano de cabeça. A bola é nossa. Ai, filho. Vem, filho. Vem, Galopo. Vem, Galopo. Então vem, filho. Oxi. Vamos, Galopo. Girou, Galopo. Ah, não. Está de sacanagem. Vamos, Galopo. Pegou. Vamos, Caleri. Todo mundo. Pedrinho. Apertou. Olha só, velho. Ah, ele deu falta, mano. Olha as ideias desse juiz, mano. Segue o 2 a 1, Boca Juniors. Pedrinho. Ai, caramba. Vinha. Jogou no 2. Marca, marca, marca. Boca Juniors agora gostando da partida, hein, rapaziada? Vamos, Vinha, mano. Vai, meu filho. Vinha ganhou. 2 a 1, Boca Juniors. Boca só... É, só 2 gols. Só isso? Nossa, bobagem. Não, meu filho. Vamos, Pedrinho. Girou, recuperou. Vamos, Mendes. Vinha. Vamos, Matinhas Vinha. Joga a bola no Pedrinho. Perigo. Vamos. Marcou, marcou. Calma. Vem o Boca Juniors. Pedrinho, Mendes. Soltou de novo o Mendes. Boa. Trabalhando o Vinha. Solta aqui, Luan. Bola de novo no Galopo. Galopo. Vamos, filho. Vamos, filho. Soltou aqui no Igor Vinícius. Igor Vinícius no Luciano. Vamos, Luciano. Ai, caramba, mano. O tempo está passando, velho. Vai, vai, vai. Arboleda recuperou. Não, no Mendes. E vem o Boca Juniors. Igor Vinícius não pode tomar o terceiro, senão lascou o rapazinha. Você vem certo para vocês, mano. Não, meu filho. Não. Arboleda, arboleda. Ah, meu Deus. Tira. Tira, Caleri. O que o Caleri está fazendo aqui, mano? Luciano. Contra-ataque do São Paulo. Jogou de novo no Mendes. Mendes. Vamos, Mendes. Solta aqui no Luciano. Acerta o passe, velho. Galopo. Vem, Igor Vinícius. Ai, senhor. E vem o Boca Juniors. Caramba, não está encaixando no jogo, rapaziada. Recuperou o Caleri. Vamos, Ferrarense. E só bola. Gol do Boca. Acabou. Não acredito. Gol do Boca. Mano, soltar o time todo, né, mano? Solta o time, né, mano? O Calegari aí que está mais inteiro. Onde meia. Onde meia. Com o Eriton Rato no Mendes. Solta, velho. Não tem mais o que fazer. O Luan que faz bem a passagem. Tem que fazer dois gols, rapaziada. Vai ter que fazer dois gols, mano. O Luciano perdeu aquele gol lá, mas não tem problema. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, time. Solta no Luan. Vai, Vinha. Vamos. Jogou de novo. Solta. Vamos, Luan. Vamos, Luan. Já jogou aqui de novo no Vinha. Vinha. Acerta o passe, velho. Meu Deus, cara. Corboleda. Recuperou. Vamos, filhote. Vamos, filhote. Soltou no Galopo. Galopo no Luan. Luan. Na velocidade. Vamos, Luan. Joga a bola no Caleri. Caleri não está impedido, não, hein? Não está impedido. Caleri jogou no Luciano. Luan. Ganha, Luan. Meu Deus, velho. Vamos, Luan. Vamos, Galopo. Vamos, Pedrinho. Puts, passou. O jeito que quis. Ferraresi. Vamos fazer dois gols, cara. Vem, Ferraresi. Solta no Luan. Luan, de novo. Vamos, Luan. Jogou no Galopo. Galopo. Progrediu, Galopo. Soltou de novo o Luciano. Olha a bola aqui de novo no Wellington Rato na batida. Vamos. Pega a bola. Vamos, vamos, meu filho. Estou falando que dá, mano. O Wellington Rato é do São Paulo. Vamos. Aquela jogada do São Paulo de pé em pé no Galopo. Galopo no Luciano. Passa o do jeito que tem que esquenta isso aí. Gabriel Neves, não tem nada a ver. Vai continuar, vai continuar. Um golzinho só, mano. Um golzinho só, velho. Vamos, Luciano. Vamos. O Wellington Rato, todo mundo aí. Calegari. Ai, caramba. Vamos, Calegari. Recupera. Foi nada. Arboleda. Toma, Wellington Rato. Estou marcando aqui. Soltou de novo. Solta. Solta, solta. A batida para fora. Não tem jogo ainda. Quem quer sair? Gabriel Neves não via, mas não tem nada a ver. Uma coisa com a outra. Vai, vai, vai. Continua. Soltou o Ferraresi no Arboleda. O time do Boca está todo à frente, rapaziada. Solta, soltou de novo no Calegari. Calegari no Wellington Rato. Vamos, meu filho. Joga aqui no Caleri. Caleri ficou de frente. Soltou no Luan. Olha, na batida. Vamos. 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 Eu estou falando, mano. É do São Paulo, meu próprio. Umba. Pela jogada de Caleri. Caleri ia chutar, mas veio o Luan com ele vem com surpresa. Vamos voltar, mano. Vamos voltar a escalação inicial. Não vou fazer loucura, não. Calma, rapaziada. Calma. Estou falando que dá, mano. Calma. Volta o Luan. Calma aí. Volta dois volante. Galopo, Galopo vai fazer a volância. Arboleda aqui. Vinha. Certo. Aí fica Galopo, Luciano. Wellington Rato de um lado. Não, Wellington Rato bate bem cruzado. Deixa o Wellington Rato aqui de um lado. Beleza. Calegari, Arboleda. Tranquilo, sem doide... Mano, o Ferrarense está cansado, hein? Pô, Diego Costa. E aqui segue com o Galopo. Qualquer coisa a gente coloca o Gabriel Neves. Vamos lá, rapaziada. O Ferrarense está cansado. Vamos, Diego Costa. Vai você, irmão. 3x3, hein, rapaziada. 3x3, mano. Que jogo. Que final, mano. Que final vocês estão acompanhando, mano. Calma, mano. Tranquilidade, por favor, cara. Vamos, Calegari. Calegari é você, irmão. Calegari é você. Boa. Ah, mano. Vamos errar, mano. Saída de jogo. Diego Costa. Vamos, Diego Costa. Jogou no Vinha. Vinha. Soltou de novo no Pedrinho. Pedrinho. Bola no Galopo. Galopo. Lança o Vinha. Está cansado, né, velho? Aí, irmãos, corta. Trabalha a bola. Vem Pedrinho. Vem Pedrinho. Soltou no Luciano. Jogou a bola no Canary. Vamos. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol do São Paulo, meu trânsito. Tudo é possível no futebol. de virar no São Paulo. Desenrolou. Bocaccio não está mais cansado que tudo. Não marcou o Caleri. Não adianta. Fechou só. Grau, meu truta. Vamos. De defensivo agora, rapaz. Máxima defensiva. Colocar aqui os negócios. Vamos, meu filho. Jogou ali no... Vamos, Diego Costa. Soltou. Vinha. Recuperou. Bola no Pedrinho. Pedrinho. Bola aqui de novo. É no Caleri. Ele vai e joga lá no Luciano, mano. Olha ele jogando de novo. O São Paulo vai ser no campeão da Libertadores. Não. Olha o carrinho. Tô nem aí. Olha o carrinho. E o juiz não deu nada. O juiz não deu nada. Vinha. Jogou no Caleri. Caleri na velocidade. Lançou o Luciano. Luciano dominou. Ficou de frente. E o Luciano bateu o goleiro. Acabou o juizão. Acabou. São Paulo. Em pleno La Bombonera. É tetracampeão da Libertadores. A mexida do treinador deu certo. O time não estava bem na partida. Mas mudança surtindo efeito. Vamos. Boa time. Boa time. Que jogada, mano. Que jogada da equipe que não desistiu. E o Bocajura, mano, abriu 3x1. Nós fomos cavirada, meu irmão. Que venha o Mundial, senhoras e senhores. Que venha o Mundial, senhoras e senhores. Olha isso. Olha isso, rapaziada. O primeiro... A primeira Libertadores no modo carreira na nossa penúltima temporada. Calma. Calma. Rapaz do céu. E o Arbolena vai levantar a taça, meus irmãos. Depois de quatro temporadas, o São Paulo vence a Libertadores. Em pleno Labomboleira contra o Bocajura. Boa, rapaziada. Boa, mano. Que venha o Mundial, senhoras e senhores. Que venha o Mundial, senhoras e senhores. Conseguimos. Uma partida dificílima, mano. Bocajura nos colocando pressão no início. Depois os caras cansou. E o São Paulo, não. Não desistiu, rapaziada. Apoia os modos carreira aqui feitos no Brasil. Em todos os times brasileiros. Ó o Libertadores, né? É, rapaziada. Vamos pra última temporada. Bem demais, hein, senhoras e senhores. Bem demais, hein, senhoras e senhores. É isso aí, rapaziada. Agora aquela foto. Aquela famosa foto. Vocês estavam com saudade, né? Libertadores, né, mano? Quatro temporadas, rapaziada. Eu sei que chegou agora. Demorei quatro temporadas, ó. Quatro temporadas pra conseguir esse título, velho. Perdi isso na Americana. Perdi Libertadores também. E é isso aí, rapaziada. É isso aí, mano. Se inscreve no canal se você é novo. Seja completamente bem-vindo, rapaziada. E tamo junto e misturados. E vamos terminar dessa maneira aqui. Dessa maneira agora. São Paulo campeão. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de deixar aquele seu gostei. Pessoal, tamo junto e misturados. Um grande abraço. Que bem.